Bom dia a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos aí do recesso, espero que tenha dado tudo certo. Vamos começar a aula com uma breve reflexão. Isaías 43, 13. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa levar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Então, desde os dias mais antigos, Deus é Deus, né? Ele é o som. Quem é Deus? É o som. Agindo Deus, quem impedirá, né? Vamos lá, vamos lá. Então, nós vamos falar do circuito de segunda ordem. O que são os circuitos de segunda ordem? São circuitos cuja derivada é a derivada segunda, tá? Eu tenho a derivada segunda. Nós já vimos circuitos com a derivada primeira, são circuitos RC, RL. E agora nós vamos juntar um capacitor com um indutor. E aí a equação diferencial desse circuito é a equação diferencial de segunda ordem. Posso também juntar um capacitor com um capacitor, tá? Ou um indutor com um indutor. Se a equação der de segunda ordem, der de grau 2, é um circuito de segunda ordem. Então, isso normalmente acontece quando eu junto dois elementos armazenadores de energia, como o caso do capacitor e indutor. Então, o objetivo da aula de hoje é aplicar as equações diferenciais que regem o comportamento em circuito de segunda ordem. De novo, nós vamos ver a resposta de um circuito desse tipo a uma entrada do tipo degrau. Tá bom? O que é isso? Se eu colocar um degrau na entrada, vai sair o quê na saída? Vai sair o quê na saída? Lembrando que a função degrau, ela é zero para tempo menor que zero, que corresponderia a uma fonte desligada. E para tempo maior que zero, ela assume um valor constante. Essa é a função degrau. Circuito de segunda ordem, são equações diferenciais de segunda ordem. E possui capacitores e indutores no mesmo circuito. Possui dois elementos armazenadores de energia. Pode ser também dois capacitores, tá? Ou dois indutores. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos aplicar aqui o conhecimento que a gente tem da LKT. E vamos averiguar essa equação diferenciais de segunda ordem. Então, está aqui uma fonte Vs. Uma fontezinha Vs, um resistor R. Um indutor N, está aqui o mais e menos. Sempre nas questões vão ser dados o mais ou menos do indutor. E o mais ou menos do capacitor. E aqui está uma corrente circulando aqui nesse circuito. Então, pode dizer que o V da fonte, o V da fonte, é igual a tensão no resistor RI, tensão no indutor LDI-DT, mais a tensão no capacitor. Aplicando a LKT aqui dentro, tá? Aplicando a LKT. Faltou colocar aqui só o mais e o menos do resistor, né? A corrente entra pelo mais, sai pelo menos. Ok? Aplicando a LKT. Então, vejam bem. Por enquanto, eu tenho aqui uma equação, função da corrente I do circuito, tá? E da tensão do capacitor. Então, eu vou colocar tudo em função, tudo em função da tensão do capacitor. Como é que eu vou fazer isso? O I que percorre em circuito aqui, o I que percorre em circuito, nada mais é do que o próprio I do capacitor, ó. Que é o I do indutor também, né? A corrente é uma só aqui, né? Então, esse I é o I do capacitor. Que é o I do capacitor? C, D, V, D, T. C, D, V, D, T. D, V, D, T do capacitor, né? Então, onde tem I, eu vou substituir por C, D, V, C, D, T. Então, eu vou substituir essa expressão aqui pela corrente que é igual à corrente do capacitor. Que é C, derivado da tensão do capacitor no tempo. Então, fica V, S, é igual a R, V, C, D, V do capacitor no tempo, mais L, derivado em relação ao tempo da corrente. Que é a corrente C, D, C, D, T, mais V do capacitor. Então, aqui eu vou ter uma derivada primeira, e aqui, ó, derivada de uma derivada, vai dar uma derivada segunda. O C é constante, então ele cai para fora da derivada. Então, tem o que fica V, S, é L, C, D, V do capacitor no tempo, mais L, C, D, V do capacitor no tempo, para a derivada segunda do capacitor no tempo, né? Mas, atenção no capacitor. Vou dividir tudo por um LC. Por quê? Porque eu quero deixar o termo da derivada segunda aqui livre, ó. Porque eu quero deixar o termo da derivada segunda livre. Então, dividindo tudo por um LC, vai dar ficar, esse termo fica 1. Dividindo aqui por um LC, o C cancela com o C, fica R, L. D, V, C, D, T, mais o V do capacitor dividido por um LC. Pronto, então essa aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Qual é a solução dela? A tensão do capacitor, a solução dela é a solução homogênea, mais a solução partícula. Então, a solução homogênea é a solução particular. Então, nós vamos achar nos próximos slides a solução homogênea, e depois vamos achar a solução particular. Alguma pergunta até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Rafael Lundes? Não, seu comandante, pode perguntar. Ok. Bom, vamos achar primeiro a solução homogênea. Para achar a solução homogênea, é só igualar esse termo aqui a zero. Então, fica a derivada segunda do terceiro capacitor mais R, L, derivada do capacitor no tempo, mais V do capacitor sobre LC igual a zero. A solução dessa equação aqui, de segunda ordem, desse tipo, a solução dela é o exponencial. É o exponencial. Então, se eu sei que é um exponencial, que você estudou lá em cálculo, com certeza que você estudou esse cálculo, atenção no capacitor que é. É um exponencial do tipo K, uma constante que multiplica, um exponencial de S e T, onde S é outra constante. Ok? Então, se essa aqui é a solução dessa equação diferencial, eu vou substituir essa solução aqui dentro. Aqui dentro. Tá bom? Então, fica derivada da derivada dessa aqui. Derivada segunda. Então, eu vou derivar a primeira vez. Derivada disso aqui da primeira vez. Da K, S, é exponencial do S e T. Então, tem uma derivada da derivada, derivada, que é a derivada de segunda, mais RL, derivada disso aqui, que é a derivada do K, S e T. Mais, atenção no capacitor, que é K, S e T, sub e L, C. Ou seja, eu estou substituindo o K exponencial de S e T aqui. E aí, eu vou derivar duas vezes aqui e vou derivar uma vez aqui. Então, vamos ver onde é que isso vai parar. Então, derivando duas vezes lá e uma vez, fica K, S ao quadrado, é S e T, né? Porque a derivada segunda disso aqui é K, S ao quadrado, exponencial de S e T. Aqui fica K, S, R, L. K, S, R, sub e L, né? K, S, R, sub e L, tá aqui. E aqui fica K, S ao quadrado, S e T, ó. K, S ao quadrado, S e T. Ok? Então, eu vou colocar o K, S e T em evidência. R, L, mais 1, sub e L, C, igual a zero. Ok? Então, para isso aqui ser igual a zero, né? Isso aqui ser igual a zero, esse termo aqui do meio, esse aqui da direita, tem que ser igual a zero. Tá? Então, essa aqui é a minha equação característica. Essa aqui pode ser chamada equação característica, né? É a equação de segundo grau. Equação de segundo grau, que vai ter duas soluções. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, eu vou achar a equação de segundo grau, vou achar o delta, ok? E achar as raízes. Então, o S, quem é? O S é menos B, é menos R, sub e L, mais raiz de delta, não é isso? Esse camada aqui. Sobre 2A. O A aqui é 1. Então, menos B, mais raiz de delta, sobre 2A. Aí, eu vou trabalhar um pouquinho essa expressão, de forma a ficar uma expressão, digamos assim, uma expressão mais ou menos apresentável, né? Que é uma expressão que eu possa ser fácil, de eu memorizar e fácil de eu utilizar. Então, eu vou colocar esse 2 aqui para dentro da radiciação. Esse 2 fica aqui. Então, fica menos R sobre 2L, mais raiz de... O 2 vai para dentro da raiz como 4. e vai para dentro do exponente aqui como 2, né? Então, a expressão do S fica... Fica S e tem uma outra do S que fica o menos, né? Aí, eu não vou deduzir a outra, não. Tá? Basta colocar um menos aqui do... para o outro S. E aí, eu tenho uma expressão aqui para a raiz do S, né? O S. Continuando aqui, se eu chamar o alfa de R sobre 2L e chamar ômega 0 igual a 1 sobre LC, aqui o alfa de R sobre 2L, né? O alfa de R sobre 2L e o ômega 0 igual a 1 sobre LC. Tá faltando um termo aqui, ó. Aqui, ó. Delta é menos 4 sobre LC, né? Então, aqui está faltando um C aqui, né? Aqui está faltando um C aqui, ó. Tá? Porque aqui apareceu o C e na hora de transportar para lá do corte e cola o C sumiu. Tá bom? Então, eu vou chamar esse R sobre 2L aqui e R sobre 2L é o alfa, né? O R sobre 2L é o alfa e o ômega 0 ao quadrado eu chamo 1 sobre LC, né? Então, isso aqui passa a ser menos alfa. O alfa é esse camarada aqui. mais raio de alfa ao quadrado menos menos ômega 0 ao quadrado. Onde o ômega 0, que é o ômega 0? o ômega 0 é 1 sobre, né? Isso aqui é o ômega 0 ao quadrado. Tá bom? Então, se o ômega 0 é 1 sobre LC Quem é o ômega 0? O ômega 0 é 1 sobre a raiz de LC. Esse ômega 0 aqui é chamado de frequência de ressonância. Frequência de ressonância. Então, só definindo aqui, então, a expressão S1 fica isso. O S2, esse aqui. Tá? O alfa. O alfa passa a ser chamado fator de amortecimento dado em NEPR por segundo. Ômega 0 é a frequência de ressonância ou frequência natural não amortecida expressa em radiança por segundo. E o S1 e S2 são chamadas de frequências naturais associadas à resposta natural do circuito. São medidas em NEPR por segundo. Tá bom? S1 e S2 em NEPR por segundo. São as frequências naturais associadas à resposta natural do circuito. Ômega 0 é a frequência de ressonância ou frequência natural não amortecida radiança por segundo. E o alfa é o fator de amortecimento dado em NEPR por segundo. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Tá falando antes de alguma coisa? Pode prosseguir, Fernando. Ok. Bom, então a solução homogênea pode ser finalmente expressa como o V do capacitor homogêneo K1 exponencial de S1T mais K2 exponencial de S2T. Tá bom? Essa solução aqui é a solução transiente, né? É a solução do transitório, do transiente. Falta achar a solução particular. Falta achar a solução particular. Então a nossa solução particular é aquilo que eu expliquei pra vocês. Qual é o valor qual é o valor da tensão do capacitor que eu colocado aqui? Opa, desculpa. Aqui. Qual é o valor? Olhando essa expressão aqui. Olhando essa expressão aqui. Qual é o valor da tensão do capacitor que eu coloco aqui? Que vai equivaler a essa igualdade aqui. Se o VC for um constante, o VC é o VS, porque a derivada da constante é zero, a derivada da segunda é zero. Então o VC é o próprio VS. Então a solução particular aqui é que a tensão do capacitor é igual à tensão da fonte. A tensão do capacitor é igual à tensão da fonte. Então aqui, a tensão do capacitor é igual à tensão da fonte. É a solução do regime permanente. A tensão do capacitor vai ser igual à tensão da fonte. Então, na minha resposta final. Opa, alguém quer perguntar? Alguém quer perguntar? pode falar. Não entendi por que é igual. Então, porque a solução particular, né? Porque a solução particular é o valor o valor da tensão do capacitor, o que equivale a essa expressão aqui, que esse lado seja igual a esse. Pensa aí, qual é? O valor seria, seria o valor VC constante. por exemplo, se o VC for igual ao VS, esse termo aqui fica igual a esse, fica? Fica ou não fica? Se o VC for igual ao VS, esse termo aqui não fica igual a esse? Então, quanto a derivada do... do... Então, VC é VS. Vamos ver se VC é VS. derivada de VS no tempo, zero. Então, isso aqui dá zero. Derivada de segunda de zero, zero. Então, se VC é igual a VS, satisfaz essa equação aqui. Então, é a solução particular, é a solução particular, tá? Que vai ser a solução do regime permanente. Vai ser a solução do regime permanente. Tá? No regime permanente, o que que acontece? o indutor é o que? Chave aberta ou chave fechada? Quem tá lembrado aí? Fechada, mano. Chave fechada. E o capacitor? Aperto. 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 Se ele tá aberto, ele não vai passar corrente. A intenção aqui é zero. Eu vou substituir o capacitor aqui pra uma chave aberta. Isso aqui é a tensão do capacitor. Isso aqui é o fio no regime permanente. Isso aqui é zero, porque ele tá aberto e não vai passar corrente. Zero. Volts. Então, o Vs é o próprio, é a própria tensão do capacitor. Então, no regime permanente, a tensão do capacitor é a própria tensão da da fonte. Então, você pode ver matematicamente aqui, mas você pode ver também aqui pelo circuito. O Vs é o próprio Vs. Deu pra entender agora? Vs. Só é constante se a fonte for constante também. Se for uma função, por exemplo, na hora de derivar, não vai dar constante. Certo. Isso. Perfeito. Perfeito. Nós estamos assumindo isso aqui que é uma resposta a um degrau. Que a função Vs é uma função constante, né? Obrigado pela participação. A função degrau, né? É a função zero aqui, né? Por tempo menor que zero. E aí, pra ter mal que zero, assumo o valor constante, tá? Então, nós estamos... Isso aqui só vale se o Vs for constante, tá? Se o Vs for uma rampa, for uma função do... do tipo rampa, né? Função desse tipo aqui, aí já é outra coisa. Não vale, não. Só vale... Muito bem colocado aí, tá? Só vale se for uma... um valor constante, se o Vs for um valor constante. Por isso, nós estamos trabalhando com a resposta ao degrau, tá? O degrau na entrada significa um valor constante para tempo maior que zero. Mas sua colocação foi muito pertinente. Obrigado aí pela participação. Entendi, com o Néstor. Obrigado. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Bom, então, a gente falou aqui, né? Que é a solução homogênea. Então, a solução homogênea ela fica com esse formato aqui. E a solução particular, nós já vimos que a solução particular é o próprio Vs. Então, a solução final, a solução final é a solução particular mais a solução homogênea. Tá? Então, a resposta a um degrau a um degrau quando esse valor for constante vai ter essa resposta aqui. É Vs mais K1 exponencial de S1t mais K2 exponencial de S2t. Ok? Essa aqui é a resposta a um sistema RLC série. RLC série. Bom, eu coloquei aqui, talvez você esteja se perguntando como encontrar K1 e K2. Para encontrar essas constantes utilizaremos as condições exponencial. Então, como achar K1 e K2? O S1 e S2 a gente já achou, né? O S1 e S2 nós já achamos. O S1 e S2 já achamos. O alfa é função dos componentes elétricos, do R e da indutância. Ômega zero também, função do da indutância e descapacitância. Então, S1 e S2 eu tenho como função dos componentes elétricos do circuito. Dos componentes elétricos do circuito. Agora, como achar K1 e K2? Então, K1 e K2 nós vamos achar utilizando as condições iniciais. Tá? Então, nós vamos utilizar o Vc0 mais, que é igual ao Vc0 menos, que é a inércia de tensão do capacitor. É a inércia de tensão do capacitor e vamos usar o quê? Vamos usar o fato da corrente do edutor a inércia de corrente no edutor que está relacionada a esse termo aqui. Que está relacionada a esse termo aqui. Por quê? está relacionado a esse termo. Por quê? Como nós vimos lá no circuito, quando nós vimos lá no circuito, o hílio capacitor, o hílio, vou botar aqui de vermelho e fica mais fácil. O hílio capacitor é o hílio capacitor, que é igual ao I do indutor. I do indutor. Está bom? O I do capacitor é o I do indutor que o circuito é sério. Então, o I do L do zero mais está relacionado com esse fator aqui. Então, nós vamos usar as duas condições. O fato do VC do zero menos ser igual ao VC do zero mais. E vamos usar o fato do I do L do zero menos. Isso é igual ao I do L do zero mais. Está bom? Com essas duas situações, nós vamos achar o K1 e o K2. Vai ser sempre assim, pessoal. Sempre assim. Então, vamos lá. Suponha que o VC do zero menos é V zero. Então, o VC do zero mais é igual ao VC do zero menos, que é V zero. E que o IL do zero menos é I zero. E que já estava passando corrente aqui. O IL do zero menos é I zero. Então, o IL do zero menos é igual ao IL do zero mais, que é igual ao IC do zero mais, porque a corrente do capacitor é igual à corrente do indutor. Então, eu tenho que CDV, CDV, CDT, vou fazer aqui devagarzinho aqui. Vou fazer aqui devagarzinho. Eu tenho que CDV, CDT, do zero mais, é igual a corrente I zero, que é a corrente que passa no indutor do instante zero mais. Mas aqui, ó, o IL zero menos é igual ao IL zero mais, que é igual a zero. Logo, logo, o DV, DT do capacitor, né, do instante zero mais, é igual a I zero sobre a capacitância. Então, eu tenho que, isso aqui, tá valendo, e isso aqui tá valendo. Isso aqui tá valendo. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu dar um próximo passo? Alguém quer perguntar alguma coisa ou posso prosseguir? Pode prosseguir, comandante. Ok. Então, aqui, ó, lembrando que a fórmula do VC é essa aqui, ó, a fórmula do VC é essa. Então, quem é VC do zero mais? Quem é VC quando o tempo for zero? Acho que eu respeitei igual a zero aqui, ó. Então, K1 exponencial de zero é K1, mais K2 exponencial de zero é K2. Então, o VC do zero mais, que é VS, mais K1, mais K2. Olha, mas o VC do zero mais é igual a VC do zero menos, que é V0. Então, eu tenho que V0 é igual a VS, mais K1, mais K2. Então, eu já achei uma primeira equação, já achei uma primeira equação relacionando K1 e K2. K1 e K2. Como é que eu acho uma outra equação relacionando K1 e K2? Aí, você vai usar a condição da inércia de corrente do indutor, que é isso aqui que a gente fez, ó. Que o DVB do zero mais é o I0 sobre C. Aqui, ó, então I0 sobre C, então eu vou derivar isso aqui, por constante zero mais, derivado da constante zero, derivado isso aqui da K1, S1 exponencial de zero, que é K1, S1, mais K2, S2 exponencial de zero. Então, eu tenho que o I0, C, o I0, C é o K1, S1, mais K2, S2. Então, com esses dois sisteminhas aqui, você acha todas as soluções do K1 e K2 para todos os problemas envolvendo um circuito R, C, com a entrada ideal. Então, você vai cair sempre nessa situação, sempre. Se for R, L, C, sempre vai cair nessa situação. Comandante, mas sempre vai ser R, L, C? Olha, posso... Série? Não. Posso ter um R, L, C paralelo. Posso ter um R, L, C paralelo. Tá? Que o livro, o nosso livro-texto, ele faz o R, L, C série e faz o R, L, C paralelo. Tá bom? Então, eu estou demonstrando tudo para o R, L, C, série. Tá? E aí, como dever de caso, vocês vão tentar fazer a mesma coisa para o R, L, C paralelo. Tá? Que muda uma coisinha. O raciocínio é o mesmo, mas muda uma coisinha. Então, esse circuito, segundo a ordem, envolvendo o capacitor e o indutor, normalmente, tem esses dois circuitos. O R, L, C série, com a resposta degrau e o R, L, C paralelo também com... Aí, às vezes, põe uma fonte de tensão, às vezes põe uma fonte de corrente, tá bom? Aí, eu vou deixar essa parte do R, L, C paralelo para vocês darem uma olhadinha no livro-texto. Quem entender isso aqui vai entender o outro. Com certeza. Tem como fazer por Laplace? Tem. Tem como fazer por Laplace. Tem. Tem. Olha, eu sigo... Esse negócio mais fácil, mais difícil, isso é relativo, né? Se você dominar bem Laplace, se você dominar bem, fica difícil eu te falar que se é mais fácil, é mais difícil. Entendeu? Mas, como eu estou dando, seguindo a metodologia do nosso currículo, né? Do livro-texto, eu não vou misturá-la Laplace agora, não. Mas, também não vejo problema em quem souber fazer, não. Também não vejo problema, não. Mas, como não faz parte do desculpa aqui, meu, né? Eu vou seguir o... o homenadidático do livro, tá bom? Mas, isso não impede que quem tem o conhecimento, possa usá-lo. Tá bom? Isso não impede. Bom, então, fazendo aqui alguns resuminhos, né? Fazendo aqui alguns resuminhos, nós temos que a equação característica é essa, tá? Vamos ver lá a equação característica. Opa, acho que eu passei. Aqui, a equação característica. Essa aqui. Tá? Essa é a equação característica do circuito RLC séria. E nós podemos ter um delta maior que zero, um delta igual a zero, um delta menor que zero. Vamos ver o que é que acontece com os três tipos de delta. Quando o delta é esse aqui, né? É B ao quadrado menos 4AC. Quando o delta for maior que zero, né? Lembrando lá que o alfa, né? Só lembrando aqui que o alfa, o alfa o que é? É o R sobre o 2L. Então, o R sobre L é o 2Alfa. E lembrando que o ômega zero é o quadrado. É o 1 sobre Lc, onde o ômega zero é a frequência de ressonância. Então, mas que eu posso dizer que aqui o alfa, o delta é o alfa ao quadrado, o 2Alfa ao quadrado, né? menos 4 ômega zero ao quadrado. Quando isso aqui for maior que zero, ou seja, o 2Alfa ao quadrado for maior que o 4 ômega zero ao quadrado, ou seja, quando o alfa for maior que o ômega zero, quando o alfa for maior que zero, eu vou ter raízes reais diferentes. Então, dada a equação característica, você pode calcular o delta dela, e se o delta for maior que diferente, eu vou ter raízes reais diferentes. Se você quiser calcular o alfa, daqui calcular o alfa e comparar ele com o ômega zero, então você pode verificar se ele vai ter raízes e raízes diferentes calculando o delta, ou verificando se o alfa é maior que o ômega zero. Tá bom? Então, você pode achar a equação característica, trabalhar nela, sem mexer com o alfa e ômega zero. Mas quem quiser trabalhar com o alfa e ômega zero, pode verificar se o alfa for maior que o ômega zero, a equação característica vai ter raiz reais diferentes. Se o delta for igual a zero, vai ter raízes reais iguais, ou o alfa é igual a ômega zero. E se o delta for menor que zero, vai ter raízes completas e conjugadas. No caso, o alfa é menor que o ômega zero. Tá bom? Só para dizer que você pode trabalhar com a equação característica, né? Calculando o delta, você pode trabalhar com o alfa e o ômega zero. O livro desse trabalho do Alexander Sadiq, trabalha muito com o alfa e o ômega zero, tá? Por isso que eu estou colocando aqui os dois modos. Mas quem quiser trabalhar só com a equação característica, pode trabalhar só com a equação característica. Bom, então, um resuminho aqui, um resuminho aqui em forma de tabela. Se o delta for maior que é zero, ou o alfa maior que o ômega zero, meu sistema é chamado sistema superamortecido, sistema com superamortecimento, ou amortecimento supercrítico. É o caso que as raízes são reais e desiguais. Quando o delta for igual a zero, ou o alfa igual ao ômega zero, eu tenho amortecimento crítico. Raízes reais e iguais. E, por fim, se o delta for menor que zero, ou o alfa menor que o ômega zero, eu tenho o quê? Um sistema subamortecido ou oscilatório. São as raízes complexas. A gente vai já simular aí, para a gente entender melhor o que é cada um desses tipos de resposta. Então, mas como assim? O que quer dizer cada resposta? O que quer dizer cada resposta? Então, pessoal, só falta cinco minutos para a gente encerrar aqui. Eu vou deixar para explicar as respostas no outro link que eu vou mandar, tá bom? Então, vou estar parando esse link aqui e vou estar mandando outro link aí, porque em cinco minutos eu não consigo explicar isso aqui. Só um minutinho, então. tchau, tchau.